Oi Julião, tarde boa pra todo mundo aí do JJ. Olha, a enquete que as redes sociais do Jornal Jangadeiro vem efetuando merece a atenção de todo mundo com relação ao caso da menina de 10 anos. Olha, a defesa da vida é causa pétrea, segurada na própria Constituição. Religiosamente, o quinto mandamento é sucinto não matar. Mas, diante de absurdos inomináveis como o da criança de 10 anos que foi engravidada por um tio, essa é uma questão que precisa ser analisada com seriedade. Eu costumo dizer que os escândalos, as tragédias, acontecem como alerta para situações que vinham se estendendo há quatro anos que os abusos vinham acontecendo. Embora o caso tenha virado pano de fundo de uma briga ideológica e venha sendo tratado como algo inédito, pois não é inédito não. Dados do SUS dizem que, em média, seis internações diárias por aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos existem diariamente no país. Então, não é hora de condenar nem médicos, nem a família por essa alternativa. É hora de se indignar contra o abuso a menores, que sempre acontece, dentro do lar. E um crime cometido sempre por alguém da família. Não é por estranho, não. É alguém da convivência familiar.